Tem 28, processo 48.500, 697, 2012 e 56. Anoência a terceira receita de controle societário da empresa energética Camassari Murici 1, SA, detido pela MDC 1, Fundo de Investimento em Participações, em favor da empresa Petróleo Brasileiro, SA. Diretor relator, doutor André Peptoni. A empresa energética Camassari Murici 1, SA, por meio da portaria 62 de 2007, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica denominada Camassari Murici 1, localizada no município de Camassari, na Bahia, com 148 megawatts de capacidade instalada. O despacho 4.211, de 2009, alterou a potência instalada da UTE para 151,7 megawatts, sendo que o despacho 4.600, de 2011, prorrogou a entrada em operação comercial das unidades geradoras para 31 de janeiro de 2012. Em 30 de janeiro de 2012, foi recepcionado por esta agência pedido de anuência prévia para a transferência do controle societário da energética Camassari, detido pela MDC 1, Fundo de Investimento em Participações, para Petróleo Brasileiro, SA, por meio do aporte capital de acordo com o quadro societário abaixo. Então, nós estamos vendo aí uma elevação no capital social da Petrobras de 49% para 71,6% do empreendimento. De ofício, em 31 de janeiro de 2012, a SFF verificou a adimplência setorial da autorizada no sistema de informação da ANEL, bem como o andamento do empreendimento otorgado e a eventual existência de processos punitivos em andamento na SFG. Em 9 de fevereiro de 2012, por meio da nota técnica 56, a SFF analisou o pedido de transferência de controle societário e concluiu por não haver ópice à sua aprovação. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu e vistou a minuta de resolução autorizativa. É o relatório. Procuradoria. Para a manifestação em bloco, por item 28 e 29, ambos tratam de anúncia de transferência de controle societário em favor da Petrobras e, considerando o teor do artigo 4º do Decreto 2335 de 97, em seus 511, a instrução processual, opinam nos dois casos pelo acolhimento do pleito. Senhores diretores, de início, eu informo aqui as razões pelas quais submeto este processo à deliberação nesta reunião, fora do julgamento em bloco, tendo em vista que este é um dos processos que podem ser encaminhados para o bloco. É que, conforme consta dos autos, em 23 de janeiro de 2012, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Interessada, a Energética Massari e Murici 1SA, na qual os acionistas aprovaram o aumento de capital, mediante a emissão de novas ações ordinárias, aumentando esse necessário a quitação das parcelas de amortização, de financiamento obtido junto ao Banco Santander, sob pena de vencimento antecipado de todo o valor financiado. Ocorre que a acionista controladora, a MDC 1 Fundo de Investimento e Participação, decidiu não subscrever as ações emitidas, e tendo em vista os elevados riscos financeiros decorrentes do inadimplemento do referido financiamento, a acionista Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, entendeu por bem subscrever a totalidade do aumento do capital realizado. Assim, considerando a necessidade de realização dos apostos de capital para efeitos de pagamento de parcela da dívida junto ao Banco Santander, bem como que o processo foi a mim distribuído em 22 de janeiro de 2012, justifica-se a submissão do presente processo, a deliberação dessa diretoria colegiada, ainda que fora do julgamento em bloco. Feito o devido esclarecimento, registro que a SFF, mediante a nota técnica 56, analisou os documentos referentes à regularidade jurídica, técnica, econômico-financeira e fiscal da pretensa controladora direta e atestou a devida observância às exigências legais aplicáveis. Conforme igualmente atestado pela SFF, não há registro de inadimplência com relação às obrigações setoriais e não foram identificados processos punitivos em andamento. Cabe destacar que, por solicitação de minha assessoria, as certidões comprovatórias da regularidade fiscal da pretensa controladora, que já se encontravam vencidas, foram devidamente atualizadas, encontrando-se, portanto, todas elas válidas. Dessa maneira, diante da manifestação favorável da SFF, opinando pela possibilidade da transferência do controle societário e, considerando a chancela da Procuradoria-Geral, concluo no sentido da autorização da transferência de controle societário pleiteada. Em face do acima exposto do que consta dos autos do processo 48.500.000697.2012.56, voto por autorizar a transferência do controle societário direto do agente setorial Energética Camassari Murici 1SA, ora detido pela MDC1 Fundo de Investimento e Participações, para Petrobras, nos termos da anexa minuta de resolução autorizativa. E voto ainda, no sentido de fixar prazo de 90 dias para a implementação da operação em tela, bem como estabelecer que a autorizada deverá enviar à SFF cópias autenticadas do documento comprobatório da efetiva formalização da operação no prazo de até 30 dias após a sua realização. É ou voto? Aqui, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de turismo de autorizar a transferência do controle societário direto detido pela Energética Camassari Murici 1SA, não, da Energética Camassari Murici 1SA, detido pela MDC 1, Fundo de Investimento e Participações para Petróleo Brasileiro, Petrobras, no termo da anexa minuta de resolução autorizativa, com demais exigências colocadas no voto relator.